Olá, a dica deste especial verão para adribular um pouco o calor que nos últimos dias tem dado até uma trégua é a drenagem linfática com a esteticista e naturóloga Alessandra Costa. Técnica de massagem que ajuda principalmente a prevenir e combater o inchaço comum neste período do ano. Olá, hoje vamos falar sobre a drenagem linfática, uma técnica muito importante para o verão, onde nós retemos líquido, melhora a circulação do sangue, combate da celulite e promove um relaxamento. A técnica também é utilizada para gestantes que nessa época do ano também incha muito. Então, utilizamos essa técnica para que ela possa ficar mais relaxada e com menos retenção de líquido. A dica de hoje é que você consuma menos alimento com sódio, sem conservante e tome 2 litros de água por dia. E não deixe de conferir outras notícias em bocnews.com.br A campanha de prevenção à AIDS no Carnaval é um dos destaques. Acesse também nosso canal do YouTube e faça sua inscrição. Uma ótima semana e até a próxima quarta-feira com dicas de receitas práticas e saudáveis com a nutricionista Roberta Soriano. Acesse também nosso canal do YouTube e faça sua inscrição.